E aí, bem-vinda e bem-vindo. Hoje a minha mãe faz anos e ela é uma pessoa especial. Eu amo ela. Porque, pronto, as mães são especiais, mas a minha é muito especial. Muito mesmo. Por isso, quero-lhe mandar uma imagina muito especial e dizer-lhe que amo-a de verdade. Mesmo, 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 mesmo. Eu amo a minha mãe. E ainda bem. Olhem a lua como é que está. Já sabes, acredita sempre em ti e ama-te a ti próprio. Só assim encontrarás a verdadeira felicidade. Amando a ti próprio. E quando eu digo amar a nós próprios, a ti próprio, é fazer um esforço para conhecer-te, para nos conhecermos, não é? E também fazer coisas boas para a gente. Por exemplo, alimentar-nos bem. Fazer uma lista de gratidão, por exemplo. E muito importante é não julgar os nossos pensamentos, nem dar muita importância a eles. Porque os nossos pensamentos não são assim tão importantes como a gente pensa. Por isso, não dei muita importância aos pensamentos. Simplesmente observe-os. Observar os pensamentos sem julgar. E isso é muito bom. Eu tenho lido muito sobre o estar no presente, no agora. E uma coisa interessante é que, que eu li recentemente, é que o agora é o único momento que a gente temos. Então, quando a gente pensa no passado, estamos a roubar tempo ou agora, para pensar no passado. E o mesmo acontece com o futuro. A gente está a roubar tempo ou presente ou agora, para pensar e pensar no futuro. Quando a gente tem pensamentos, normalmente são coisas do passado ou pensamentos como é que vai ser o futuro. E a gente está a roubar o agora que a gente tem. E o agora é o mais importante. É a gente estar no presente. Por isso, quando a gente tem pensamentos do passado ou do futuro, o melhor que a gente faz é olhar para eles e observá-los. Só observar os pensamentos. Nada mais. Só isso ajuda-nos imenso. Faz com que a gente se sinta melhor, mais calmos e mais no presente, que é muito importante. Estar no presente, no agora. Yeah. Olha, que tenhas uma ótima semana em paz. Aproveita a vida. Anda de bicicleta. Salta. Rir, sorrir. Olha, e quando estiveres triste, sorrir. Só o facto de sorrir, fazer isto, sorrir, mas mesmo sem vontade, faz com que a gente se sinta melhor. Sorrir assim, sem vontade, faz com que a gente se sinta melhor. Só isso é maravilhoso. Fica bem e até... Acredito em ti e até amanhã. A vida é uma festa. Temos que olhar para a vida como se fosse uma festa. Em que a gente está sempre nos a divertir e estamos em alta festa. Isto sim é vida. Tchau, tchau. Obrigado.